Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Esse ano vamos ter eleições para prefeitos e vereadores e por isso o Panorama está produzindo uma série de programas especiais discutindo os problemas que afetam os municípios. Um modo de ajudar o eleitor a refletir sobre a própria cidade e a fazer uma escolha consciente na hora do voto. No Panorama de hoje, o tema da nossa conversa é o controle populacional de cães e gatos. Para os ativistas é preciso castrar os animais que estão soltos nas ruas, identificar se os bichos estão doentes e oferecer tratamento. O problema é que esses procedimentos custam caro e nem sempre as prefeituras dispõem de recursos. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos duas convidadas aqui no estúdio. A advogada Edna Cardoso Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB Minas Gerais. E a médica veterinária Ana Liz Bastos, pesquisadora do Instituto Vivende e do Instituto Técnico de Educação e Controle Animal. O Panorama já está no ar. Muito obrigado Ana pela presença, muito obrigado Edna pela presença. Eu queria começar com uma pergunta que para vocês deve ser uma pergunta fácil de responder, mas para quem está assistindo às vezes não é tão... a gente não sabe. Por que é tão importante fazer o controle da população de cães e gatos nas ruas da cidade? Edna. Bom, é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, devido à saúde humana e à saúde animal. E em segundo lugar, devido ao respeito à dignidade do animal, ao bem-estar do animal e à educação de uma cidadania ambiental. No sentido de que a população tem uma convivência harmoniosa com esses animais que desvidem com ele o espaço da cidade e o espaço metropolitano. Então, em respeito também aos princípios e às necessidades ambientais, às sociedades sociais, temos que ter uma filosofia de uma convivência pacífica, respeitando uma sociologia urbana e um meio ambiente saudável urbano. Perfeito. Ana, e esses animais podem causar algum tipo de doença nas pessoas se a população não for controlada devidamente? Sim, com certeza. Por isso que todo município existe a vigilância em saúde, onde dentro existe o controle dos zoonoses, onde a gente conhece os CCZs, que são os centros de controle dos zoonoses, que surgiram na década de 1970, para controlar principalmente a raiva, que esses animais transmitiam. As pessoas às vezes acham que é eles que transmitem, a gente transmite entre si. Nós passamos doença para eles também. Então, são as zoonoses que nos preocupam tanto, que até hoje ainda temos a raiva, a leishmaniose, que é um grande problema no nosso estado. Então, antes, nessa época, eles pensavam em controlar, em exterminar a população, achando que isso ia controlar a doença. E o que a gente vê é que isso não controlou. A gente controla a doença por vacina ou por outros meios. E hoje a gente tem a saúde única, que é como muito bem a Edna falou. A saúde única é a saúde do animal, do homem e do ambiente. Então, se eu não controlo a população animal, eu nunca vou conseguir controlar uma doença. E hoje, por questões éticas também, como ela muito bem colocou, a gente não pode sair indiscriminadamente, acabando com a população. Primeiro que isso não é aceitável mais, as pessoas não aceitam. As pessoas até querem que tirem os animais da rua, mas não querem que eles estejam eutanasiados, não querem que eles morram, mesmo porque isso não vai surtir o efeito que é necessário. Perfeito, que é complementar Edna, a respeito. A respeito da ética, é muito importante no processo evolucional da sociedade que a ética aplicada aos humanos também se estenda uma ética de convivência com todos os seres. Tanto que hoje nós já temos, inclusive na biologia, a questão de uma biologia que respeita, a biologia que trata justamente do respeito à biodiversidade e à convivência respeitosa, respeitando o direito de viver que todas as espécies têm. Perfeito. Eu queria mostrar para vocês, a gente, a nossa reportagem, Belo Horizonte tem cinco unidades de castração que castam aproximadamente 20 mil cães e gatos por ano. Uma delas, a Ana comentou aqui, é o Centro de Controle de Zoonoses. Nossa repórter Fernanda Moura vai mostrar como é que funciona esse serviço que é oferecido por eles. Olha só. Estes donos de animais vieram para a cirurgia de castração. Eles já haviam agendado anteriormente o serviço gratuito. Rosana teve que esperar seis meses. Eu acho que ela está grávida, né? Acho que ela está com um animalzinho, porque demorou tanto, aí eles vão ver, vão fazer um teste para ver se está. Se tiver de pouco, aí eles vão fazer a cirurgia nela assim mesmo. O Centro de Zoonoses realiza 70 castrações por dia e a agenda está lotada até fevereiro de 2017. Além desse trabalho de controle da população de animais domésticos, o atendimento também ocorre com animais de rua. Os agentes de zoonoses recolhem os cães e gatos com base em denúncias e pedidos da população. Aqui, os bichos são avaliados, recebem vermífugo, vacina e são castrados. Ainda é implantado em cada animal um microchip debaixo da pele. Esse microchip tem um número, que é um número único do animal. E esse número a gente vai para um banco de dados da prefeitura e com isso a gente consegue saber todo o histórico do animal. A gente sabe a data da cirurgia, a gente sabe todo o último exame de leishmaniose, se for vermifugado, vacinado, a gente sabe todo o histórico do animal. Esta cadela recolhida na região leste passou por todo o processo e agora ficará por uma semana à espera de uma adoção. O centro tem parcerias com ONGs que auxiliam na busca de novos donos. Quando eles não aparecem, os animais tratados e castrados são levados de volta para o lugar onde foram encontrados. A gente sempre busca informar e orientar as pessoas e trabalhar a posse responsável. Isso é fundamental. A posse responsável significa cuidar, né? E cuidar significa medicar, vacinar e castrar. Eu estou sempre resgatando animais de rua e ele não é o primeiro. E é muito gratificante depois a gente ver como que o animal está... É agradecido, né? Eles são muito carentes e quando recebe um lar, quando recebe amor, é visível. Bom, para adotar um animal ou agendar uma castração, os moradores de Belo Horizonte podem procurar o centro de zoonoses. O endereço é esse que está aí no seu vídeo e o telefone, para quem quiser saber mais informações, também está aí na sua tela. Bom, Ana, como é que você avalia o centro de controle de zoonoses de Belo Horizonte? O controle é feito de forma eficiente? Há algo a melhorar? Como é que é a sua avaliação desse tipo de controle que é feito aqui na capital? Bom, a gente tem que saber que um controle populacional, ele não é só a castração. A castração, ela é uma das ações. Ela faz parte do controle, da ação reprodutiva, do controle reprodutivo, né? Então, nisso a gente precisa, primeiramente, ter leis, que depois a Regina vai falar melhor aqui, para que embasem esse programa e que ele seja uma política, porque às vezes a gente tem alguns gestores que implementam mais do que os outros que são mais sensíveis à causa, então a gente tem que manter isso, né? Tem aí, a gente tem o controle, a retirada desses animais das ruas e o cuidado, como bem falou a gerente. Eles precisam serem levados a esses centros e serem bem cuidados, que às vezes não acontece, não é o caso do CCZ de Belo Horizonte, mas a gente vê em outros aí. Então, precisa ter certeza que esse animal vai ser bem cuidado quando ele está na mão do serviço público, né? Esse é um recolhimento seletivo, que hoje a gente só vai recolher animais que realmente estão em risco e aí fazer a castração e depois encaminhamento para adoção. É por isso que o animal precisa estar saudável, porque eu não posso liberar um animal que esteja positivo para a leishmania, porque senão isso vai dar um problema para o novo adotante, que ele saia sem vacina, que ele pode adoecer. Então, isso é muito importante. E hoje, não só em Belo Horizonte, mas como a gente vê em outros estados, em outras capitais, São Paulo também tem um bom programa, esse serviço ainda é aquém do que a gente precisa. Você falou aí, a gente precisa castrar muito mais, porque o impacto dessa esterilização vai depender do número de animais que eu castro por ano. Então, o município, como falou, falta recurso. É por isso que é muito importante entrar clínicas veterinárias parceiras, para que eu aumente esse número de esterilização por ano, para que eu tenha um número menor de animais na rua, um número menor de abandono. Então, a gente precisa castrar mais. Principalmente, eu faço um apelo aos colegas médicos veterinários, que façam, porque nós somos atores sociais também. Então, a gente precisa, nem que for fazer uma vez por mês, fazer um mutirão, oferecer um serviço mais barato, que hoje ainda é muito caro, poucas pessoas. E nós não temos um SUS para cachorro e gato. Esse é o nosso sonho, imagino, né, que a gente futuramente... Hoje a gente tem esterilização, mas se um animal fica doente, a pessoa não pode pagar. Então, a primeira coisa, ela abandona, abandona em casas, em ONGs, que ela tenha a sensação de que alguém vai cuidar, e nem sempre é assim. É por isso que a gente vê tanto animal sofrendo nas ruas. Edna, em termos de legislação, como é que a gente está hoje? A gente já está num ponto interessante, aceitável, ou ainda há muita coisa para avançar em relação a essa legislação que cuida dos animais? Nós ainda estamos no início, e a legislação é realmente necessária devido ao princípio da legalidade. E eu queria começar, antes de entrar nisso, complementando o que a doutora Annalise falou, pelo seguinte, é muito importante ter uma política pública de defesa e proteção dos animais. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. A Declaração de Cambridge, de 2012, já reconheceu que os animais são seres sencientes. Então, não há mais como adiar essa questão da política de proteção e defesa dos animais. Essa política deve conter um objetivo específico, princípios próprios, metas e diretrizes para guiar o poder público. E essas leis devem ser aprovadas de acordo com esta filosofia da política de defesa do animal. E o que acontece? Cada município deve ter sua própria legislação, porque existe a independência administrativa dos poderes, de formas que, devido ao princípio da legalidade, é preciso que cada município, como muitos já têm, tenha a sua legislação própria de defesa dos animais, seu programa próprio de controle populacional e um órgão ou uma subdivisão dentro de uma secretaria que receba a competência de executar essa política de proteção animal. Outra coisa bastante importante, que já foi aqui abordada, é a questão da parceria pública-privada. Inclusive, a Constituição já diz que a competência do poder público e da coletividade é cuidar do meio ambiente e, inclusive, é cuidar do equilíbrio das espécies e a proteção dos animais que fazem parte do meio ambiente. De formas que a parceria público-privada, convênio com entidades privadas, clínicas veterinárias, sociedade civil é muito importante e fundamental. E mesmo porque não adianta o poder público criar uma política de defesa e proteção dos animais e a coletividade não ter consciência do que é uma posse responsável e de sua responsabilidade para com os outros cidadãos e os animais que com eles convivem. Então, é preciso também a política acompanhada das questões de saúde pública que ela falou e o de um programa de educação ambiental. Perfeito. A gente vai fazer só um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as questões ligadas ao controle populacional dos cães e gatos. Um minutinho só, me sai daí. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti